Música Fala, fala galera do Açã em Boquinha Sabado, vamos que vamos, solzinho, raiô Ô, glória a Deus, obrigado Jesus Tudo é no seu momento certo, né? A chuva vem, pra quê? Aguas planta, solzinho vem, vai dar aquela esquentadinha E assim vai, né galera? E vamos que vamos Estamos aí, já iniciamos o sábado já com a limpeza Estamos aí, fazendo aqui algumas coisinhas, né? E vamos estar apresentando aí uns doguinhas aí Que estão na mega promoção, galera Quem quiser chegar na Sem Boquinha aí, ó Vem que vem, que o preço é bom, hein? Vem! Fala, fala galerinha da Sem Boquinha Toma aí, galerinha Toma com essas molecadas aí, ó Nós temos aí alguns dores aqui Nós temos aqui o Triblui Máximo, uma Triblui fêmea A outra já tá vendida, né? Aqui também temos aqui uma fêmea Trilac Disponível aí Coisa linda Quem quiser estar chegando aí, chega na Sem Boquinha Realizando o sonho, hein galera? É, galera E aí também estamos com alguns filhotinhos ali, galera Olha isso ali, galera Olha isso, galera Os filhotinhos aí do nosso famoso mini-truque É, galera Tem alguns aí, tá? Alguns já tá pro canil aqui Que vão fazer uma seleçãozinha E outros que a gente vai botar pra dentro Mas por enquanto Não estamos botando disponível nada aqui Disponível só tá esses aqui, né? E é isso aí, galera Vamos que vamos A Sem Boquinha Realizando o sonho, galera Olha isso, galera Que negócio de estrutura era isso Olha Que é isso, galera Olha isso aí É, galera É o banho, galera Vamos que vamos, galera Top demais, galera Top demais, galera Vem que vem, galera Não fica de fora aí, não Aproveita essa oportunidade aí, ó A oportunidade aí, galera É única A gente tem que aproveitar, galera Aproveitar Tamo aí Graças a Deus Olha o céuzinho azulzinho Coisa mais linda do mundo E vamos pra cima, galera E vamos pra cima E vamos pra cima E vamos pra cima E vamos pra cima O problema todo é quando chove muito Aí está o sol, a grama Cresce de uma tal maneira Que a gente vai fazer a limpeza semanal aqui, galera E ela cresce muito Cresce muito Cresce muito, cresce muito Cresce muito E é isso aí, galera Vamos que vamos A Sembuken Realizando sonho E é isso aí, galera Estamos aqui com o nosso editor Oi, editor O que a galera tem que estar fazendo Pra dar uma ajuda a gente aí, galera No canal aí Inscreve no canal Deixa o like no vídeo E deixa o comentário aí Isso aí Galera, ele vai estar mostrando pra vocês aqui Os que estão disponíveis aqui, tá, galera Pra vocês entenderem Então, esse cachorrinho aqui, ó Isso aqui a gente chama de banha Galera Deixa eu botar aqui pro cado Olha que dog top, galera Um dog estruturado Tá? Disponível aí, galera Quem quiser chegar aí, ó Vem na Sembuken Vamos fazer uma mega promoçãozinha nele aí Tá? Pra poder estar ajudando vocês aí Então, vem, galera Vamos lá na próxima Essa aqui é a outra Disponível aí também Tá? Uma feminha Triblui Cachorinha estruturada Top demais Caldinha completa Pra aquela galera que é de gente aí E vamos que vamos Vamos mostrar agora A outra feminha Trilac Que tá disponível aí Beleza? É isso aí, galera Tá aí, ó Olha isso, galera Olha essa feminha Fêmea Trilac Disponível aí Quem quiser chegar na Sembuken aí Se quiser qualidade Estrutura E preço Vem pro Sembuken É isso aí, galera Vamos que vamos Coisa linda, né, galera Olha isso, galera Que isso, hein E é isso aí Valeu, Richard Tranquilo Então, galera Quem quiser tá adquirindo aí, tá? O outro machinho tá vendido já Pro nosso amigo Crowd lá De São Paulo Ele tá só aguardando A gente enviar pra ele A outra feminha Trilac Também Já tá vendido lá pra Manaus Então, galera Vamos que vamos Tá? Se eu puder ajudar vocês aí Chega Precinho bacana No Pix Tá? Não consigo fazer Financiado Eu não consigo fazer De contrato Eu não consigo fazer nisso, galera Por quê? Estou com obra Tá? Estou com obra Então, tem que comprar material Pra eu poder tá concluindo Até o final do ano Tem que pintar os canis Pintar as grades Fazer aquela reforma Como a gente sempre faz Todo final de ano, né? Então, a gente precisa levantar Um capital aí Por isso, vamos botar Botando esse doguinho No precinho bacana Tá? Um doguinho desse Que vale na base Cinco, seis mil reais A gente vai tá botando aí No valor de A Trilac No valor de quatro mil Tá? Cachorra dessa Espetacular Não tem dúvida, meu Cachorra estruturada E os tri-blue Tá botando na base De três e quinhentos Tá? Chega aí Na Sembuquenio Vamos desenrolar Pra gente poder tá Fazendo essa venda aí E vocês serem felizes Com um dog de qualidade Não ser aquele dog Que vocês compram E quando cresce Não corresponde O que vocês queriam Então, vem Na Sembuquenio Realizando o sonho Fui! Tchau! 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 Tchau!